E agora aí entrou gente na tweet ontem se inscreveu e eu ver se o ó gente pois tudo pois só tem mais um ó aqui E aí é muito legal a ter reporte aqui com ela vai dar a porta não tem como e você tem uma mão pelo amor de Deus e entrou na sala discord não vou chorar entra na discord amor E agora você está me ouvindo agora sim vamos 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 só o chão 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 que ó aqui lembro é meu deus tá falando tudo mesmo Nossa, eu errei o Z, amor do céu Rutsgrilla Errei o R também Ah, não, eu vou perder Você tava ganhando, velho Tem noção disso? Que saco, tô puta Cadê o bicho? Ah, pô Tô batendo invisível Nem na hora que veio aquele trem em mim Não, amor, ele tá invisível Olha que louco Isso não é Val Mota, fala abaixo Ah, foi mal, tô muito puta É só isso Ah, velho Eu errei o Z e errei o R Que saco Meu Deus Muita raiva Eu errei dois Eu errei o Z Do que a partida lá com outra build Não fez nada disso Oh, é verdade O próximo será que a partida lá com outra build Eu não ia ver se é esse mesmo Um Esse segundo aí, ó Só falta mais um E eu errei o Z Tem noção? Fortão Que saco E errei o R Duas vezes Não uma vez Ah, tá bom Foi Foi Aconteceu Ah, tá bom Foi Ah, o que é isso aqui? Ah, apertei Pesar mais Deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora Tá em cima O próximo Você vai scout a build Lá, K1 Você matou junto comigo Isso aí Era pra ter me matado antes Se não tivesse errado Por isso eu tô falando Demorou três segundos Só Depois Isso porque eu errei dois Fortão Se eu não tivesse errado Ele já era pra ter me matado Agora eu tô com um fortão também Tem só um Tô com dois fortão Que é o E Que é esse Que eu te falei E o Z Que o Z é bom também Que louco Você conversa demais Não, vem da onde? É todo Ele é um seguro Ele é um seguro Quem não tem família O Gunga é conhecido Por seus poderes Bomb strikes Ih, é lá de novo Troca essa build Vamos ver se vai demorar muito Apanhar um Ela tá com ponto pra upar Um ainda, olha Nada não, viu Não upei ela nada Ela chanta que o nível Tá só no nível 10 essa É, tem outras Você pode upar aí Ah, tem aquela lá Você nem tá usando Tá, desce Já desci tudo Desce aqui Nem tô usando isso aí, tá Desce o cavalo pra ver Peraí Ela perdeu NPC, né, amor Ai, aperta cá Você nem tá usando ela Lá embaixo, não Ela tá com ponto Esse Esse E aqui Pode tirar Ponto aí, ó Você nem tá usando isso Você nem tá usando essa 4 aqui também Essa aqui? É Olha lá, o tanto de ponto Superdiçado Mas eu acho que Eu fui em outra bio Que eu coloquei E agora? Aqui, ponto aqui Que você não usa Nossa, isso já tá tudo errado Não, eu não tô usando Esse não Tô nem mexendo nela, não Vai, vai Mas já tava errado Não, esse você tá usando Tem que aumentar os pontos Tá 0,1 Esse era o D Deixar 4 Deixou 5 O S tá 10 O S é o melhor Ah, né, não Ah, né, o R Ah, não, mas peraí Qual que é o bom aqui? Para o F, eu acho Que dava muito dano É o R Não, esse já tá O F também Dava muito dano Qual que é o bom? Esse aqui, né Você já tá Sim, esse aqui é da 2, né Ah, esse aqui já tá, né Mas então aqui Qual que eu coloco? Ah, não, vou jogar com a 2 mesmo Não, não Põe no F lá Põe no F Já tá o F 10 Olha aqui Já tá no F Então coloca outro Escolhe outro pra colocar Que tá aqui embaixo Então é só olhar aqui, ó D, A É só olhar essa S também O D é de cima Então põe o D Sei lá quem é essa porra Deixa eu ver o D Sete aqui também Vai dar esse aqui 4, mas você que é lá Você tem que olhar muito essas aqui, ó Que você quer liberar, entendeu? Põe segurar Tá level 10 Põe no 1 Põe no 1 Também não vai ser bom Se for Nossa, sei lá tá vendo é que tá um e oi 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 isso aí ó e isso deixa cheio e tem dois de 10 no tempo recarga o crítico aqui para você e não foi 10 tem que tirar de um eu vou ver eu não lembro mais se ele tem um tempo com um pouco um pouco eu acho que eu sei 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 que eu e eu acho que vai demorar mais bem mais que eu agora o outro cara é invisível e você não sei o que você nunca jogou contra invisível oi 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 nossa ele é só isso aí oi 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 um ponto é mesmo coisa que da hora agora só tem mais né nossa não podia ter mais eu gostei aí tem que encontrar os players de verdade não esse eu não gostei esse é difícil muito difícil que eu tô no mapa lá ó e agora acho que é o último óbvio que você gostou dessa build eu tenho que pegar as skills mais da dano dessa e emendar com a da outra para ficar uma mais forte entendeu e tem mais duas né para ficar essa emenda as skills mais mais forte e agora lá foi isso que eu fiz só que ainda tem esse que eu quero polir não deu ter não deu e qual que eu tiro E aí e a minha árvore lá a sombra a sombra fica certinho da árvore e as folhinhas certinho que tem que fazer ou no dois aqui no mapa e se tem que ir no mapa que nós nunca foi eu tenho que fechar esse mapa aqui antes você por aqui tem portal tem vai apertar eu acho que sim mas tem umas lá um que é massa velho eu vou ter que olhar qual que é que eu tô e aí você clica aqui e aí você clica nesse e aí você clica nesse e aí você clica nesse aqui ó gostando pra pôr o tempo lá peraí o bando no aval vai que bichão lagartão e aqui nem passagem não o caralho e lá por volta aqui ó o baixo bora lá pegou os macos não né aqui deve ser velho agora agora vai comer esse mapa aí temos aranhão aqui não vou fazer daqui tem aranha aí que tá a única melodi a nick melodi vai essas aranha que eu vou ter que matar ou até o nosso rapaz ou a única e agora tem que achar o mapa melodi anda a gente melodi e vai ter em português né agora tá carregando o inglês não tá carregando e tem inglês não tá carregando que é o original e a única a lá melodi aqui ó é uma coisa bem ali né que nós tava vai ter um lá em cima e tem uma porta secreta ali com três macocos eu vou lá vamos lá vamos lá vamos aqui ó vou te seguir eu tô voltando era aqui deixa eu ver o pera o alívio ali ó o show nem aí bicho sai bicho sai bicho sai bicho ai que dá vai que vou matar ele é muito forte só tem um aqui uma mentira mas que diária é a que mais e é que mais dá dano tem que ser estilo single vai ser o dia é que pega um pouco focar a área no seu Deus que massa eu tenho três aqui tá hora e o outro lencinho aqui né plantinha e como que vai passar por lá agora sim agora tem mais ali ó quem não sabe quem só três descobre tentando aí seguir de tudo qualquer jeito para ver se encontra alguma coisa e aí não encontra nada e peraí estamos andando no vão e agora agora o buraco negro isso aqui velho agora tem a função lá embaixo também a gente não pegou pegou lá na missão tem um lado que os negócio de pular aí né vai lá pegar aí perto a missão o bicho a coisa grandão na irmã tá rapidão ai bicho o bicho 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 o bicho 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 e eu certo tenho e a dúvida não não é do dia não pera aí pega missão amor é verdade todo ponto teu graçado tá mãe a e aí e aí e para vamos lá ai Não, vai me pegar ainda o bicho Não, não Ah, quase Eu vi Pensei que ia cair Pensei que ia cair Cai ali Falta dois level Chegando, hein Vou atirar depois Lugar mais É, né Diferente Meu cavalinho Cavalinho Algo sério aconteceu Eles dizem que o gos Cavalinho Ó, deu Como é que esse bichão? Vou matar três dele Não é, mata aí Três Muito rápido Muito rápido Vou matar pra isso aí Vamos sentar lá Vai frente Eu já tenho que completar esse mapa inteiro Acho que eu vou te enfrentar o último Antes de matar, né? Eu desci Vai Vem em mim, infeliz Vem em mim Vem em mim É, quer que vem em mim não Sai fora Só não sei Eu cliquei na arte ali E fui Oxi Vem em mim Vem em mim Peraí, deixa eu ver Two Wingsmiths Peraí, deixa eu ver Eu ia pegar esse trem aqui Eu ia lá no Makuku Acho que vai dar pra você Deu Ah, não deu não Que paia Eu ia lá no Makuku Vai, vem cá Entregou Entrega aí Eu nem sei se a missão tá igual a minha Tá a mesma coisa Eu só fiz a sua frente Um que tá de outra língua Não dá pra saber Vem cá Eu fiz a sua frente Tá, mata isso aqui Cadê isso aqui? Pô, esse bicho não morre não Que ovo aqui? Não consegui pegar Eu peguei só Pega essa planta aqui Tem passagem secreta ali Passagem secreta Ali é o Makuku aqui Que da hora, velho Isso aqui nós nunca ia ver Tem outro Makuku E tem passagem secreta Aqui é o Makuku Mas o porro O que é isso aqui? Não tô conseguindo andar direito nesse trem Você achou outro? Aqui, ó Aí, eu não sei, tá Mas eu não tô conseguindo ir pra aí Nossa, o passarinho voando aqui, velho Tem dois e um tesouro ainda Tesouro Ai Vamos no tesouro, amor Aqui na frente, ó Passando aí Caralho Isso aqui tá foda Andar aqui É É Tem que passar aqui não, pô Tesouro Aqui? Olha lá, ó Vai lá pra cima, tá vendo? O mapa aqui Olha, os dois Olha, os dois marcou Que o tesouro Só que eu acho que não tem não Era pra estar aqui, ó Uhum Já tá por aqui Vambora então Então vamos Se eu conseguir passar Aqui tá cheio de Makuku já Nem Saiu Nossa, que trem Aí Opa É que não Aí, será que você pega? Não, tem que entender ou não? Eu não Eu não Eu não Nós Mapa massa, gostei Quando você vai? A missão Ah, tem que ir no azul, depois Não, tem que ir no azul, depois Não, tem que ir no azul É A missão aí, olha lá Do cinco Ai, bicho Não vim ver não Não tô aqui não Nossa, ele tem várias letras Mas já fiz Não, pegou Você pegou Deu pra mim também Parece que Esperar o que? Tem duas dungeons Aqui nesse mapa Nossa Muita coisa Espera aí Vai em cima Vai Pega O bagunça Pega Gostei Desmaps Bem Diferente Eu tô montando Nesse irmão Subindo Subindo O chat Fica vermelho Quando der Errado Entendeu O rosa Vou ativar o portal Outra mulher Isso aqui Mas não pode Tem que fazer aqui Matar esse bichão Vou ativar a mulher Aqui Indio Maria Met Fútil E aqui Já não entra no 2 Se eu tiver Ali do outro lado Mata Os bichos Vou olhar O outro lado Mata Achei um negócio secreto Vem cá Vem cá Vem cá Vou te mandar Hoje Feito Não precisa de servir Não Ainda bem Dovia secreta No Isso aí é diferenciado Devia ter feito Todas Né Esse aqui É Ah não Ó Chefão É Bateu Morreu Muito fácil Olha a pedra de engrave Nossa O inventário Tá cheio Sério Tem que Ui Vou usar essas cartas Isso aqui Isso aqui Isso aqui Não peguei um anel melhor Eu peguei O estranho O melhor De montar Porque Vou ter que desmontar Também Além de desmontar Vou jogar alguns fora Desmontar Desmontar Desmontou Desmontei Vou te mostrar Se você pode quebrar Jogar fora Agora Vem aqui Ó Aperta Deixa eu ver Tem espaço Inventário Ah tem Dá pra Isso aqui Pode jogar fora Ó Desmontar Não Desmontar Desmonta Não Jogar fora Desmonta Não Pega e joga Fora do inventário Assim? Não Não Assim não Não Você equipou o outro Meu Deus do céu Aí Tá vendo Tem que prestar atenção Que danos tem que ser faz Então eu vou cojar qual Os dois Os dois Você tinha equipado Tá E se jogar o bão fora Nossa Deus Agora essa semente aqui Ó Essas duas aqui Isso Pode jogar fora E E a outra também Esse aqui você tem Pode jogar esse aqui fora Você comprou dois Depois dessa Pode deixar que isso aí Dá pra vender Depois Tá Tá É Tá bom Reunizei Já Você pegou mais engrave Vou lá fazer Bichão aí Ó De seguir Ó Vai ter uma dúvida Aqui Puta Que pariu Vou ter que matar Esse Ai Meu Deus Deixa eu também Deu Tá bem Vai junto Não Será que não Não era só isso Ah é É Bicho Já chega morrendo Vai ter Não Deu Tem que encontrar A parte Ah deu Você já fez O que que era fazer Será que na Cuco Era matar Os bichos Poxa Aqui tinha uma coisa No mapa Também Tem mapa Por que viu Perto da missão Era matar né Era Matar O bicho O bicho O bicho A primeira Pelo Sai Deu Pelo Pelo As Marguinha Você Fica usando Esse aqui Sem querer Apertando 1, 2 Não pode usar Não Tira Tira Do seu Inventor Pega Aqui Joga Pra cima Aí Pronto Pra não Usar Sem querer É Eu não peguei a missão Aqui não Não é Dungeon Tem uma missão Lá na Dungeon Pera Vai pegar Nas plantas Também Ver se as aqui Dá Não dá Não os bicho Pô Como que sai Tem que bater Dá um click Normal Hit normal O mouse Ah tá Verdade Eu nem vi Que tava Pronto Ah não Sai Vai dar Vai dar Tempo Deu ainda Eu sou um pouco de level De cortar a árvore Aí sim Tem um bicho me matando aqui Que soco Deu 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 Porra Mano Acho que é matar esses bichos Obrigado São vocês Acho que é matar esses bichos Aqui É É Matar Eles vão vir para Anika. e vamos por aqui ó e mata mais doido que vermelho e aí ó aqui é um preto o que é o cavalo agora dá para você clicando completo lá depois aqui ó... Como é que? Os demonios foram viajadas! Espera ai eu acho que tem uma coca aqui Aqui E onde é que ela esta? ta lá em cima Ta aqui olha, tem uma coca aqui ó Vem cá e por aqui e aqui ó ó e aí eu pego antes que os bichos vem vou pegar muito os bichos eu não consigo pegar não bateu meu tempo pode por cima aqui ó por cima entregar a missão aqui entregue a missão esse cara morrendo eu pensei que ele era um demônio e agora e aqui tem ali tem um monte de macaco ali para dar de onde ó Oi gente vai lá a missão ainda não depois não vai precisar pedir a gente tem que ir agora aonde vai em cima e ó por aqui e aí eu quero tomar coco lá perto do do portal e aí tá e olha eu tenho que matar as aranhas e aí e não disse ter mais um tem o melhor ela se era eu amo achar né é que esse bicho mesmo não rara aí aqui ó tem uma aqui ó e aí deu uma coca aqui e olha e aí deu E aí bicho ó Deus E aí e só tamanho de aranha E aí vai ter que decidir né vai parar agora vai comer aí se você for eu vou tá com fome mais ou menos minha mãe acabou de chamar e aí ele é do um joão e aí o que sabe amor para fazer eu quero comer se você também vai achar ruim e aí e aí e demora isso aqui é sensação vamos fazer vai tá só ela o que é isso que eu fui lá entrar para aí bate-se aí me batendo aqui a humani members e entrou sozinho é põe no difícil vai ter que entrar sozinha deixa eu ver que é isso confirma vai daí não confirma não ele sair coloca no hard e coloca entrar e confirmar Ah não tá dando e isso aí da parte não fez tudo fala que não tem só falar que não cumpriu requisito não cumpriu o requisito para entrar naquele a missão toda e aí oi 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 lá entra lá vai lá e vai eu quero mas essa mãe vai achar ruim você quer aqui começa aqui meu achar ruim eu vou daqui a pouco daí então vamos não entra aí já pode entrar foi no hard pois tá no hard todo difícil aqui beber deixa eu ver se tem uma coca nessa caverna nem tem e ela é pequena e a faula o dojo e aí é tem uma coca não pode ir de boa é que é o trem aqui e aí e vai caralho o primeiro acontece comigo isso aperta o botão do mouse nossa senhora de novo não tá dando aqui eu não vou ver então dá na minha mão aperta aí vamos ver se eu não consigo agora vai dar agora né minha mão eu não foi e deu não mas eu apertei o G você apertou o G eu não já falei para você apertar com o mouse ai não ai acostumei com G aqui por que que tá seis ainda ah tá é porque é várias né tem que ir lá na outra e não que os bichos chatos porra e aí 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 quem fica dando dano velho, saco morra não, bebê só poção senão, ó tem um tesouro aqui, dá pra abrir bom, já falei pra você ir na amarela primeiro, ó que primeira coisa que você tá fazendo, ir na roxa oh meu deus mas que eu tô pertinho aqui já, depois você vai conseguir voltar não, só te falei isso vai fazer 5, você vai conseguir zerar não, sai daí, calma, eu tô fugindo dos bichos, eu tô morrendo, você não tá vendo minha vida que morrer não ai, eu preciso, então, então, eu tô vendo ai, por isso que eu tô fugindo eu tô falando ai até agora, de amarela ué, fala pra eu ir na amarela, você vai na azul eu já vou na amarela, só que eu tô morrendo, tô correndo os bichos ai e 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 essa poção precisa não morre a mano ali não deu para usar não não dá para usar eu tentei tudo embaixo tentei usar na hora que eu subi ontem aí então eu vi que tava coisa o nosso Deus bicho é muito chato puta merda e já disse e morreu e não cura de jeito nenhum eu vou eu vim para cá vai 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 esperando só você e por lugar curar só vai eu tô vou até parar aqui senão esses bichinhos você não cura que eu vou andando para minha vida isso tudo lindo 32 não porque mas você espera chegar esse aqui oi esse é o problema a linda E aí sim obrigada E aí E aí já tá mais que bom só segue curando durante a parte deixa eu vou encher tudo quando eu encher tudo eu vou saber que você burra pelo amor deus eu não vou falar nada com você mais não tá não vou falar mais com você sobre isso não vou falar com você mais sobre isso pode gritar não tem que gritar com você também tá gritando e você bem se é legal não precisa no seu jogo dentro de jogar o meu que saco só para jogar com você para o ai que saco não então tá então nós para aí beleza sozinho agora estranho eu vou te eu te paro coisa me saio para não para parar para jogar sozinho agora aham ai porra e aí E aí E aí para com o tesouro bem nada legal o que é isso? quem tenta ir na cadeia do mestre? um desgustante insecto não é só que a gente pode ir embora não é só que a gente pode ir embora não é só que a gente pode ir embora Ai, ai, ai. O que é que é que é? O que é que é que é que é aqui? aqui no final eu não vi você não cura só isso mas algum bicho me acertou aqui muito forte que eu tinha perdido cinco tava aqui na metade tava aqui minha vida o lugar no segundo nossa a ver opa go for your hand nossa vocês deixa muito difícil velho adianta falar que você acha ruim eu sou you the adventure the master told me about I'm way é nada sabidão você conversa não precisa falar mesmo não viu eu tô falando você não vou fazer você vai do meu jeito vou conversar comigo desse jeito aí meu filho nada mesmo vai ficar calado aqui tá só tô te falando isso tá aqui ó é tomar no cu se você for conversar comigo do jeito que você tá conversando na mente não conhece comigo mas então não o amor de Deus o pai do ensino ensina isso eu te peço lá só atropelar não tô só te avisando mesmo só tô te avisando mesmo eu tô nem falando avisando mesmo eu tô avisando você falar eu vou fazer ignorante aí não vou fazer a cliente você vai começar do jeito que você conversa comigo você não conversa comigo eu não consigo me chamar de burra chamou de burra eu gritei se você me deu motivo para mim gritar meu filho fazer o trem eu sei me chamo de bom não vou desculpar mas eu não vou gravar agora escutando não é você tem que me chamar de burra falar você tem que ser quer e eu ficar calada né é desse jeito que eu vou ficar aqui não é desse jeito a próxima vez você me atropelar é desse jeito é uma ameaça é uma ameaça demais manipulação do caralho não cala a boca a ação do caralho não cala a boca eu não vou falar agora nenhuma eu te falar é isso aí eu não tô no cú falar burra eu ficar calada é e fala lá ensina não vou ficar aqui tá aqui aí fala que a boi você acha ruim beleza começa da PT não vai agora e eu vou parar aqui desligar aqui vou comer não não vai agora é um é é é Tchau, tchau.